Aí ó, olha o casco, olha o casco aí ó, vê se ele é chique, sempre né? Senhores, e o final de semana? Impressionante né? Foi, foi uma experiência assim, única. Descrever em palavras vai ser muito difícil, mas eu vou tentar e não sei se eu vou resumir muito bem tudo o que aconteceu. Mas, vamos lá. Bom, começando pela previsão do tempo, eu ia dar uma dica pra vocês. Previsão do tempo, a gente olha sempre uma semana antes né? Mas não adianta, ela muda e a estimativa exata é sempre de 12 em 12 horas, 8 em 8, que aí é preciso. Porque até então a previsão não chovia. E o que aconteceu no sábado? Choveu. Ah, que legal, é isso aí, é isso, isso é muito gostoso, é muito legal. Então, o mais legal é você ir pra um campeonato novo, né? Onde o nível lá técnico é muito impressionante. Cada passada que eu tomava, era uma aula. Então, pô, é tipo, sair mais lento, frenagem de curva, os caras lá dentro frenando, quer dizer, acreditando muito. E o bom disso é que quando você vai uma referência boa, acaba te puxando, né? Não tem essa lá de, tipo, dar duas voltas e entrar pro boxe, tal, não sei o que. Os caras ficam na pista e vai, entendeu? E assim, não tem, ah, eu vou esperar pra não te colocar em risco. Não, o cara passa tirando uma filha de você, é meio que louco o negócio, tá ligado? É, eu gosto, tá ligado? Mas assim, pra quem vai na pegada do começar, assusta, entendeu? É bem legal isso aí. Então, mas é bacana, porque te dá um up, tá ligado? Você quer descontar, quer ir pra cima, quer buscar, então isso é impressionante. Só que assim, eu tinha alguns detalhes aí que eu precisava ver esse final de semana. Então, primeiro, eu vinha de um tombo, né? Minha moto, ela veio de uma manutenção, onde eu não consegui testar ela antes, em alguma pista, pra saber se realmente tava gostosa. E estava, né? Porque eu me dei bem com ela no final de semana. Claro, existia todo um acerto, porque o que acontece? Eu tô acostumado a andar de Pirelli, agora é Michelin. Então, inclusive, é um excelente pneu, tem a sua peculiaridade diferente do Pirelli, assim como o Pirelli tem uma peculiaridade diferente do Michelin. Então, mas é tudo uma questão de acerto e de suspensão, pro pneu te dar uma segurança bacana e você ir pra cima e tal. Claro que as reações também são diferentes, né? Então, uma coisa que eu descobri muito no Michelin, de fato, é que é o seguinte, se você deixar a suspensão mais ou menos, ele vai te mostrar que a sua suspensão tá errada mais rápido que o Pirelli. O Pirelli aceita tudo, o Michelin não. E tem uma outra coisa que eu achei que a sensibilidade do freio traseiro, ela fica maior que o Michelin. Então, por exemplo, você tá acostumado a arrebentar no freio traseiro do Pirelli pra ele dar uma escorregadinha ou outra, você consegue, o Michelin é bem sensível. Então, você tem que se adaptar de novo numa pilotagem. Calibragem muda, muda uma série de coisas. É uma pista que é muito rápida, tem muito bumping, tem muita ondulação. Foi complicado, mas ao mesmo tempo foi uma aula única, né? Então, você acaba se testando, vendo possibilidades, chegando em ajustes. Eu, sexta-feira, fiz uns treinos. Então, eu tava ainda acertando a relação da moto. Depois eu vi meus vídeos da noite, vi que eu pensei numa outra relação que eu ia usar no sábado. E deixei a moto mais ou menos pronta pra sabadão fazer uma coisa melhor. Porque eu já tinha visto os pontos no quarto do hotel, o que eu poderia melhorar. Acordei de manhã, chuva. Ou seja, já muda tudo de novo. O acerto, a calibragem, porque pra chuva é uma coisa, pra seca é outra. Então, vai mudando tudo de novo. Eu não conhecia o pneu de chuva da Michelin. Eu nunca tinha andado com o pneu de chuva da Michelin. E me surpreendi com o pneu. Gostei muito. Me deu uma confiança muito boa aquele pneu. Então, assim que ele tiver, eu mostro pra vocês. Eu não consegui fazer o primeiro treino, porque não deu tempo de pegar o pneu e montar na moto. Porque eram quatro motos, eu tomei a decisão meio tardia, porque eu achei que ia melhorar. Bom, enfim. Eu não consegui fazer o primeiro treino, livre. E fui pro classificatório. E no meio do treino, me deu um problema no kickshifter. Então, quer dizer, eu tava tentando acostumar com o pneu, pegando aquela confiança, comecei a apertar o ritmo e eu tive esse problema. Aí, o que que poderia ser? Porque na sexta, e mesmo em Goiânia, e mesmo da onde eu tava vindo, esse kickshifter nunca me deu problema. Então, eu não sabia se, de repente, tinha infiltração de água nos fios. Se tinha, a caixinha blindada tinha recebido muita água. Se era sensibilidade por causa das ongulações da pista e numa olhada ficou mais sensível. Se era um problema na embreagem, no câmbio. Então, assim, não tinha o que fazer. Aí, bom, acabei perdendo o treino. Não, fui pro Q2, porque no Q2 é só os oito primeiros que classificam. E eu não tinha mais como andar na pista. Então, pô, ferrou. Como é que eu ia regular esse kickshifter, né? E, às vezes, você precisa da pista porque a própria tração e vibração faz com que ele apresente problema ou não. E a gente precisava fazer esse teste. Bom, guardamos a moto, desmontamos a moto no sabadão. Vimos os fios, se tinha infiltração, não tinha nada. Mudamos a sensibilidade do kickshifter, etc e tal. Domingo, acordei cedo que eu precisava fazer o warm-up pra testar se o kickshifter ia ficar bom ou não. E aí, meu, andei na manhã do gato. Porque no outro mapa eu fiz uma cagada. Então, eu andei na manhã do gato. Funcionou. Falei, ó, pá, legal. Então, não é o kick, né? Eu já tinha deixado um polo pronto porque qualquer coisa eu ia desligar e ia na embreagem normal. É importante ir a correr. Mas aí eu falei, puta, se não funcionar, são 20 voltas, né, meu? Então, vai moer o antebraço. Mas, beleza. Essas 20 voltas também, como são mais voltas no Moto MGP também, o preparo já muda bastante, duas voltas a mais, muda muito, né? Então, quem dera sete voltas, 20 voltas, ah, mas a pista é mais rápida. Mas não interessa porque você tá sempre na pegada louca. Então, você não tá andando. Não dá pra tirar uma mão de vez em quando e tal. Não dá. Você não quer perder. Você não quer ser de posição. Você quer ganhar. Então, é louco o negócio. Bom, fomos pra corrida. Como eu saí lá muito lá atrás, então a minha estratégia era visualizar os ponteiros da Evo pra poder chegar junto. Então, eu saí mirando os caras. E fiz uma largada excelente. Consegui passar uma galera já na primeira volta e fui pra cima, meu. E tava bem. Tava me sentindo bem. A moto tava boa. Tava tudo em ordem. Tava tudo casado. E, infelizmente, meu vídeo, eu não sei se é por causa da vibração, porque tinha espaço na memória. Então, eu não sei se a sensibilidade da câmera, na caixinha e tal, desligou. Não sei. Até fiz aí uma imagem aí que eu, pô, cheguei em casa feliz da vida pra ver o vídeo. E... Puta desgosto, velho. Aí, dá uma olhada aí, filho. Veja isso aí. A minha vontade, nesse momento, é de voltar lá e fazer o mesmo highside que eu tomei no bacião. Olha que capeta essa máquina. Ela não filmou tudo. Não sei se foi por causa da vibração, alguma coisa. Ela morreu no meio da corrida. Olha que capeta. Ela morreu no meio da corrida. Olha que capeta. Olha que capeta. É, dureza, viu? E aí, meu... Eu não sei, cara. Eu queria muito que a gente tivesse tirado uma foto disso, ou a câmera tivesse captado isso, mesmo no próprio campeonato, porque, cara, foi meio que impressionante, entendeu? Eu confesso que eu tranquei ali e eu falei, puta, foda-se, mais um. Falei, nossa, mais um, velho. Que ziquezira. Mas não, não foi. Era só um pequeno sustinho para nós. E a zica se foi já. Então tá tudo certo. Agora é só alegrias. E... Deu. E aí foi isso. Só que aí no finalzinho, já era lá pela 14ª volta, 15ª volta, a minha bomba começou a dar pau. A bomba de combustível. Por quê? Porque ela vem até os 12 RPM forte e dos 12 aos 16 pareceu uma briga pra subir. A mesma coisa que eu tive em Goiânia. É... E aí eu tive que engatar mais marcha, tive que fazê-la... Andar mais. E aí começa a dar mais trabalho porque tem curva lá que não dá tempo de se engatar porque é muito curto o espaço e tal. Ou seja, foi, meu, fim de semana incrível mesmo assim conseguir fazer uma corrida animal. Eu saí de 17º para 10º na geral e 5º na categoria. Chegou uma hora que eu cheguei a beliscar o terceiro ali e perdi posições. Mas pra primeira corrida, primeira vez em Cascavel, primeira vez com Michelin, de chuva, dois anos sem andar com o Camp. Cara, foi... Ó, eu tiro com o animal no fim de semana, né? Devido aos problemas que eu tive no sábado e essas coisas no domingo. Nossa! Eu acho que a gente tá no caminho certo pra dar tudo certo. Gostou disso, filho? Então é isso aí. Então a gente vai continuar buscando a evolução. É um campeonato onde dormiu no ponto, se ferra. O legal é que dá pra evoluir muito lá. Então agora esse ano é o ano da aula, entendeu? A gente tem caras lá que, pelo amor de Deus, então vamos ter a aula com eles. Já que eu tenho a oportunidade de estar com esses caras na pista, vamos absorver tudo que a gente conseguir. E em troca vocês vão ganhando também aí, que a gente vai trocando a experiência que a gente gosta muito. E é isso. Então eu vou vir com o vídeo do treino de sexta. Sábado eu não filmei, porque tava chovendo muito. E eu tava assim a caixa fechada da GoPro. E do mínimo, infelizmente, eu tive esse problema com a câmera. Então eu fico tão chateado quanto, mas o que eu posso fazer? Não dá pra ficar revendo a câmera na corrida, né? Então é foda, desculpa. Mas é assim. Mas de qualquer jeito, não importa. O que importa é que a gente tá junto, tendo a imagem ou não, a gente tá com a mesma mão no punho. E eu sinto, parece que todo mundo vem junto comigo, põe a mão aqui por cima e grifo, entendeu? Então esse é animal. E chicos, let's together don't follow me because it's very dangerous. E capoava, Durval? Capoava eu preciso fazer o vídeo do traçado. Mas é que agora começa a nossa novelinha mexicana, né? Então eu vou tentar lançar um vídeo por dia, né? Dos treinos, tal, não sei o que, até a corrida aqui da meia fase. E aí a gente tenta fazer isso aí, tá bom? É isso, filhos. Uma boa semana pra todo mundo. Se eu conseguir, esse vídeo entra hoje mesmo. Estamos falando de segunda-feira, São Paulo, capital. O frio continua e a chuva tá tentando vir também. Lá, a temperatura era 8 graus e quando o calor, 13. Calor era verão. Isso é verão. 13 graus era verão lá. O frio que eu passei, meu, doía, velho. Tipo, sair da moto assim pra pernular e falar, nossa, é frio. Então deixa eu pernular aqui, tá ligado? Tipo, não dava. E foi bom porque o sistema, o meu sistema imunológico tá bom. O multivitamina que eu tô tomando é 10. Então isso é muito bom também. A gente já testou a vitamina que eu tô tomando, ficou bom. Não tô resfriado. Vou tentar ficar agora, que é feriado. Aí a gente já fica legal. Tá certo? Let's together. Em Chico. Certinho. Certinho.